Todo mundo entrando na escola Vocês estão prontos? Atenção banda! 3, 2, 1 e... A baleia, a baleia É amiga da sereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Chibu, chubuá Chibu, chubuá Viva! Agora eu estou Está na salinha Fazendo balé Com as costas bem rendinhas Pontinha, pontinha Perna de pau Olho de vidro e nariz De pica, pau, pau, pau Dedinho A gente vai ter que colocar o pezinho O cabeça está no pezinho O que consegue? Isso, Mariana! Vamos nisso Então eu só vou ser Deixa eu ver se a Alice consegue também Rafa, junta o pezinho assim Para poder colocar Junta o pezinho Junta o pezinho O Dudu O Dudu O Dudu Vou dormir Vou dormir de novo Dudu, não me acorde Dudu Deixa eu sair Sim, eu vou desquecer Vem Rafa Rafa, vem Não me acorde Quietinho Agora você vai acordar quando ele toca a violina Última vez A Maria está tocando o violino para o vovô dormir Toca o vovô dormir Caiu Caiu Eu estou andando É, vamos dormir Ó, a Maria vai tocar a violina para o Dudu Eu vou dormir Não me acorde, hein, gente Eu estou tocando Vai, meu Deus Pergunta Pergunta Pergunta, Titi Esse é o... Esse é o seu? Titi Titi Tindindindum Não é capoeira, não Pergunta Faz capoeira para a Titi ver Tindindum Vai, faz Faz capoeira, Rafa Faz capoeira Todo mundo fazendo capoeira Vai, faz capoeira Vai Vai, faz capoeira Esse é o seu? Vai, faz capoeira Vai, faz capoeira Galera, oito horas da noite Tá na hora de dormir, não? Não Não, sim, 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 sim Eduardo, vamos dormir Sim Quer ficar preso? E você, Rafaela, vamos dormir Ninguém vai dormir agora O carnaval O carnaval não começou não, galera Vai, vai começar Daqui dois dias Galera, já passou mais que uma hora da hora de dormir Quem chegou? Quem chegou? A Rafinha A Rafinha Então vamos descer agora que a Rafinha acordou Que a gente tem muita coisa para fazer Vamos? Vem, sapetutuca Bom dia, minha filha amada Bom dia, meu amor Aqui, ó Esse é o de quem? É a Rafinha É? Você gosta dele? É o de quem? Tinha pouco É Então é o de quem? Então é o bigode Então abraça ele para dormir Esse é o bigode Ninguém é esse Esse é o bigode Esse é o bigode Esse é os cílios Ninguém é ele, pai Cílios Ninguém é esse 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 Aí, assim, tão muito Muito Essa Essa por trás Muito bem Agora deita para dormir com seu travesseiro Que você pediu Ninguém é aqui Esse é o rabinho dele Ninguém é aqui Esse é o rabinho dele Ninguém é aqui É o laço Agora a gente vai dormir Boa noite, tá? Muito bem Agora tá boa noite Não, esse é o laço E esse é o peixe Ah, então tá bom Boa noite, filha, filhinho Boa O que você pediu, filho? O que? O que você pediu? Lavar a louça Tem que dar uma olhadinha Agora Tem que apontar Isso Isso Aquilo A minha garrafa Esse copo Foi eu que la vi E esse vídeo vai mandar pra quem? Tio Meu adolescente Fala Meu telefone Tá acontecendo com a vovó e com a titi? Ó, mamãe Tá vendo, filho? Mamãe, papai Ficou É, filha Ó, bonitona Aonde ela molhou isso? Ó, rapo Isso é o lobo mau Você é o lobo mau Fala com a titi Com a vovó Meu Deus Ela soprou minha casinha O outro fugiu do lobo mau O outro fugiu do lobo mau A mamãe é a maconha, tá bom? Saúde, saúde, tá bom Senta aqui, ó Ninguém vai dormir a todos, tem que pensar Senta aqui, mamãe 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 Abra as pernas, abra as pernas A mamãe Rafaela que abertura Rafa faz a abertura andar de moto eu hein onde você anda de moto eu não ando de moto onde você andou de moto eu não ando de moto você não andou de moto eu não ando de moto ainda aonde eu ando de moto ainda ainda quem andou de moto do Duardo só o Du Duardo e de quem era moto do vovô cara então tá bom vou falar para ele que você quer andar de moto tá bom eu vou para ele só se você for tomar banho deitar para dormir o que que você tá fazendo o que que você falou que é você não tem ideia quanto que isso é gostoso eu apresento agora a dona Rafaela na passagem nossa mas é muito linda gente é muito linda deixa eu ver o sorriso mão na cintura e agora vem a dona até a mamãe ai gente é linda é linda oi oi bom vamos ficar oi bom vou ficar frente e a frente ombri e o cabeça de limbo toma 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 oi bom blinho e o cabeça de limbo toma 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 Olha lá, olha o jogo. O Arthur é o pichinho. É? Olha, olha. Ei, Arthur. O Lolo ensinou a roupa. E colocou de volta? O Lolo ensinou a roupa e ele foi de volta. O Lolo ensinou a roupa. Eu vi. Olha lá o cano, olha. Olha quem vai abraçar a Rafaela agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. É o caninho. O Lolo ensinou a roupa. O Lolo ensinou a roupa. Ai, o Lolo ensinou. Ai, o Lolo ensinou a roupa. Ela quer o meu chupê. Ela quer o seu chupê. Ai, o Lolo ensinou a roupa. O que foi? O Lolo ensinou a roupa. Olha lá, o Dudu. Quem está? Ele fez assim, foi? O meu Marcelinho. O seu Marcelinho? Do ator. O que você falou? Diminui doce. Diminui. Você diminuiu o meu doce? Quer mais? Por que você não parou de comer também? Por causa da vitamina do Samurai? Yogurte. Yogurte. Agora, no lugar disso, eu tomo isso. Última, hein? Não, última nada. Só tem mais 400 pilhões e a gente vai embora. A última, Tutu. Vai, 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 vai. Pode ir? Vai, Dudu. Vai ter uma porra dela. Agora só pode ir embora. Agora vamos embora? Não. Não. Vamos de novo. Sim, sim, sim. Sim, 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 garotada. Última, hein? Filho. Vem. Tá bom. Vamos embora, filho? Não. Por quê? Por favor, só mais um copinho. Aqui. É torcida. Opa! Corre, Dudu. Vai correr. Vai. O que é, Dudu? Fala, por favor, então, de novo. Pra cá. Por favor, o quê? Como é que é o por favor? Tá, vai. De nada. Pode ir no parquinho com o seu irmão, filho. Vai, porquinho. Ah, meu Deus, vocês aprenderam agora, por favor, com a bonzinha, hein? Faz de novo pra mamãe. Você, você, deixa eu ver e cá, mamãe, porquinho. Um, ó, meu Deus. Aê. Como é que é, Dudu? Como é que é, Dudu? Como é que é, Dudu? Como é que é? Como é que é? Qual é a história? Como é que é, Dudu? Um exercício, tinha um jogador, que a comemoração dele era assim, ó. Aí, uma criança, sim, foi pra lá e prometeu pra ele que ia fazer essa comemoração dele na Copa do Mundo. Aí, ele foi, cresceu, foi pra Copa do Mundo de 2022 e fez um gol e comemorou assim. É? Que legal. O que é que você fez, filho? Forte, senhor. Você derrubou o professor, filho. Deixa eu ver se você tá forte. Nossa senhora, você tá muito forte. Amor da mamãe. Por que é que você tem uma mamãe? Você fez o cabelo do Dudu Arca? O cabelo do Dudu Arca. Ah, meu Deus do céu. Ele tá cheio de brilho assim, que nem você também? Sim. E ele tá com esse coque, com o laço rosa? Sim. Tá? Eu faço. Ai, gente, olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa. O que é que você tá? Tá, senhor. O que é que você tá? Conta pra mim. Não, mas você tá o quê? Você é? Mamãe, arruma, por favor. Mas o que é que você é? Me conta. Má? 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 Maluquinha. É maluquinha? Não. É o menino maluquinho. O menino é maluquinho? E você é o quê? Maravilhosa? Não. O menino é maluquinho. Ah, sua maluqueta. De novo, maluqueta. Gente, ela é maluquinha. É maluquinha. Ih, maluquinha. Agora faz assim, ó. Faz assim, ó. É maluquinha mesmo. Agora um sorriso bonito. Um sorriso bonito. Assim. Fechou. Aqui. Fechou. Aqui. Isso, Maravilhas. De novo. Vem cá, vem cá. Isso. Palmas para as Maravilhas. Aqui. Aqui. Alguém na cintura que a gente vai falar vai fazer o desenho. Solte. Pula. Chega um pouquinho mais para frente. E vem. Solte. De novo. E vem. Solte. Cadê? Um judô que uma bailarina. Oi. Eu tiro. E você? Você fez balé com as suas primas, filha? Eu fiz balé com a minha caminha. Ai, que lindo, filha. E você? Derrubou o professor hoje? Derrubou? Eu tiro. Hã? Eu tiro. Você doidinha. Você doidinha. Ai, o que é isso? De novo. De novo. Hã? Pula um de doidona. Ah, meu Deus. Você doida. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Pula a lápia da lama. Quer correr? Vou jogar de novo. Você é a Peppa Pig? Ou o George Pig? É. É verdade, papai Pig. Nossa. Pula, papai Pig. Pula, papai Pig. Pula. Pula, papai Pig. Pula, papai Pig. Pula. Pula. Pula, papai Pig. Canta a música do Patinho pra mim. Canta, papai Pig. Cadê? 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 Vem, filho. Eu vou vir lá. Bobolecinha Tá na Pulecinha Tá fazendo Por lá Fala, vem que eu quero ir pro shopping Fala pra ela Tô passeando esperando você Você tá me esperando pra quê? Pra ir pro shopping Pra ir pro shopping? E quem é que você arrumou assim? Quem te arrumou assim? E quem escolheu as coisas que você colocou? Você não tava doente, menina? Não, eu melhorei Já, já melhorou, gente Tá com cara de tá melhor mesmo E o Dudu foi pra escola sozinho pra você descansar É A senhora ali viu a Rafa Foi? E a Rafa foi toda dor Que a Rafa melhorou A Rafa melhorou A Rafa melhorou Faz cara de bonita pra mim, deixa eu ver Não Não? Porque a Rafa vai pro shopping Vai pro shopping, gente Eu aguento A Rafa o quê? A Rafa melhorou Melhorou, gente Que coisa, que fenômeno Ai É um fenômeno isso Passou a noite no meu colo com febre Cadê a febre? Não Foi embora Foi embora a sua febre Que coisa interessante Tá bom Então eu vou ter que te levar no shopping Né? Dá pra essa aqui Vai cara Levanta Vou levantar Calma É porque agora Deu meio ruim Obrigado Olha o Olafe Olha o Olafe chegando Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer Você é o Olafe? Oi Olafe, tudo bom prazer? É sua mamãe Você é quem? Eu sou a Elza Você é a Elza Elza, eu sempre quis te conhecer Elza Você me dá um abraço, Elza? Ai, que delícia Gente, eu sempre quis conhecer a Elza Você me dá um abraço quentinho, Olafe? Até a próxima Ai, meu Deus Um abraço quentinho Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço